Olá, gente! Nós estamos aqui para o nosso primeiro videocast Entrevista, onde eu vou trazer para vocês assuntos diversos que têm também a ver com visão e oftalmologia. E é uma honra para mim inaugurar esse programa com o meu professor, Pedro Braga, ex-tenista profissional, que já jogou vários campeonatos, Wimbledon, Austrália Open, e ele não gosta muito de falar, porque ele é humilde, mas já ganhou até do Guga. Muito obrigado, Juliana, pelo convite. Espero que seja um sucesso, esse projeto seu. Essa ideia veio de um episódio que aconteceu recentemente na minha vida, e que eu acabei descobrindo um outro lado da visão minha dentro da quadra de tênis. E aí, conversando com a Juliana, que é minha aluna e é oftalmologista, nós chegamos nessa ideia de tentar passar para frente, né? Esse aprendizado, essa forma nova de enxergar a bola. Isso tem a ver, gente, com o olho dominante. O que é o olho dominante? Se você deseja saber qual é o seu olho dominante, tem um teste simples que a gente pode fazer em casa, onde você faz um círculo na frente dos seus olhos, mirando um objeto à distância com os dois olhos abertos. E aí, você vai separadamente ocluir um dos olhos e vai ver se aquele objeto continua dentro do círculo. Você vai ver que com um dos olhos, o objeto sai completamente fora do círculo. Esse é seu olho não dominante. O outro é o seu olho dominante e é com ele que a gente vai fazer todo o assunto de hoje da entrevista. E o Pedrão vai falar a importância de se usar o olho dominante em ponto de contato de bola, saque, enfim, para ter uma ótima visão de quadra. Não é isso, Pedrão? Conta para a gente. Exatamente. Acaba que o que eu descobri recentemente é que o olho dominante é o olho do foco do ponto de contato dos golpes. Então, na minha visão agora, toda vez que a gente vai executar um golpe, seria como se a gente estivesse dando um tiro. Como o tênis é um esporte de muita precisão e um esporte extremamente difícil, porque você está em movimento, fazendo aquele contato perfeito, o uso do olho dominante é a coisa hoje, na minha cabeça, mais importante que tem para você acertar esse golpe, né? Inclusive, gente, ele desenvolveu um óculos próprio que ele trouxe aqui para ensinar para os alunos como usar o olho dominante. Coloca aí, Pedrão. Isso. Este é o óculos Pedro Braga, olho dominante. E nós vamos começar a mostrar na quadra como que isso funciona. Vem com a gente. Aconteceu um episódio na minha vida que foi uma cirurgia do ombro. Então, eu tive que operar o ombro e, como eu sou um profissional da área, eu tive que me reinventar e aprender a jogar tênis com a mão esquerda, para a possibilidade de bater uma bolinha com os alunos e movimentar, porque eu estava sentindo falta de jogar tênis. E, nesse tempo que eu aprendi a jogar com a mão esquerda, quando eu voltei com a raquete para a mão direita, eu percebi que eu tinha usado um lado do cérebro que estava adormecido, vamos dizer assim. Então, nessa troca de lado, eu descobri que eu estava usando o olho errado para executar todos os golpes do lado direito do meu corpo. Eu tenho um grande ídolo do tênis, que é o Federer, e ele, do lado direito, ele executa todos os golpes usando o olho dominante dele, que é o esquerdo. Eu fui depois descobrir isso também. Então, como o Federer é o olho dominante esquerdo, ele tem sempre que posicionar o olho esquerdo. Tudo que ele vai fazer do lado de cá, ele tem que posicionar o lado esquerdo para ele mirar. Então, é como se ele fosse pegar o olho dominante dele esquerdo e apontar aqui para a bola. E eu sempre imitando o Federer e sempre batendo a bola igual ele, mas o meu olho dominante é o direito. Então, o que acontece? O olho dominante esquerdo é um golpe, e o olho dominante direito é outro. O ponto de contato varia muito. Vamos dizer que o Federer bate um forehand aqui, olho dominante esquerdo. Eu, que sou o olho dominante direito, estaria, não estaria enxergando a quadra. Então, muda muito. O meu ponto de contato, nesse caso, é aqui na frente. Então, essa diferença de ponto de contato interfere demais com o golpe. Ele realmente, assim, é um e outro. E eu fiz essa descoberta recentemente, após a cirurgia, e agora estou aqui para fazer uma demonstração para a Juliana de como que isso pode influenciar diretamente no seu drive, no seu golpe. Então, no meu caso, a direita, o sax, o voleio, tudo mudou. Então, é uma revelação, assim, muito importante. Eu acho que isso vai fazer uma diferença enorme na vida dos tenistas. A Juliana vai fazer uma demonstração para a gente, ok? A Juliana é olho dominante direito, ok? Então, ela tem que preparar os golpes dela e o ponto de contato pensando que ela é olho dominante direito. Eu mandei a NASA desenvolver esse óculos, tá? Para o olho dominante direito. Então, eu vou passar esse óculos para a Juliana. Como a Juliana é olho dominante direito, a posição para ela bater o forehand, o forehand é a direita, ela já está praticamente posicionada para bater. Então, aqui, o que que acontecia? Ela faz o giro do tronco e tudo mais, mas o olho dela já está diretamente alinhado com a quadra. Então, ela está certinha. Está de olho na bola aqui na frente. Na hora que ela vai bater o backhand, ela teria que posicionar o olho dominante direito na frente do esquerdo. Para ela, sim, fazer um contato e ainda enxergar a quadra tudo certinho. Então, nós temos duas formas de bater a direita. A certa e a errada. Então, a certa nós vimos que é a Juliana fazendo esse ponto de contato lá na frente, que é o olho dominante direito. Se ela atrasar esse ponto de contato e ela pegar aqui, o que que acontece? O olho dominante dela está apontado para cá e aí, assim, ela não consegue ver a quadra. Você está vendo a minha mão, Juliana? Você está vendo a minha mão? Então, dessa forma, se você atrasa a sua direita, você estaria batendo uma direita no rumo, no escuro. Entendeu? Então, tipo assim, o resultado dessa direita, ele não é preciso, né? Então, vamos dizer assim. Gente, é importante dizer que o olho dominante também pode ser útil em várias outras profissões. Por exemplo, atiradores de elite, fotógrafos profissionais, que também usam muito a questão do olho dominante. Enfim, isso pode ser útil para vários outros ramos profissionais. E foi um prazer compartilhar essa experiência profissional do Pedrão. É sempre muito bom dividir a quadra com ele. Ainda mais com esses ensinamentos aí, que tem tudo a ver com oftalmologia e esporte, que são duas grandes paixões da minha vida. Obrigada, Pedrão. Eu que agradeço. Isso tem a ver... Desculpa, eu perguntei. Isso, vai passar a bola. Aí dá para editar. Quero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu fiz assim, né? Pera aí, vou voltar. Gretchen. Bora.